Salve, salve galerinha! Estamos voltando pra casa, noite chuvosa, domingão aí, nove e meia da noite. E nós voltando, saímos agora da igreja, vamos passar num posto ali, pegar uma Coca-Cola. Mas antes vamos mandar um salve muito especial, né Dudinha? Pra quem que é o salve especial aí? Pra Rafaela! Pra Rafaela, nossa amiguinha lá, irmãzinha da igreja lá, que acompanha nós, nosso canal. Sempre tá curtindo lá, sempre tá torcendo pros caçadores do ursinho, né Dudinha? Aham! Rafaela, Deus abençoe a tua vida, a tua família, muito obrigado pelo carinho que você tem para conosco. Continue sendo essa amiguinha, essa menininha abençoada, que Deus continue abençoando cada vez mais você e toda a tua família. E também mandar um salve especial aí, nós fomos convidados pra uma festa de aniversário de casamento, mas era muito longe. Mas não podemos deixar passar em branco aí. Então desejar os parabéns aí pro senhor Dorival, pra dona Maria Mércia aí, que Deus continue abençoando muito a vida de vocês, o casamento de vocês e toda a família de vocês aí. Parabéns aí por, se não me engano é 14 anos de casado aí. E se Deus quiser na próxima vez aí, no 15º aí, se nós conseguir, e aí nós vamos comemorar com vocês aí. Tá bom Dorival, Maria Mércia? Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Agora vamos achar um lugar aí pra nós comprar uma totatola aí e ver se tem maquininha. Né, Duda? Aham. Valeu galerinha, Deus abençoe a vida de cada um de vocês, um bom início, uma semana abençoada aí, uma segunda abençoada pra todo mundo. Valeu galerinha, partiu... Vídeo. Vídeo! Salve, salve galerinha. Tamo chegando aqui, né Dedinho? Dá um sarve aí. Saímos agora da igreja, irmão. Vamos ver o que que tem. Opa, já viu? Ó, eletrônico lá e eletrônico lá. Segura aqui, Duda, papai. Vamos ver se nós conseguimos chegar naquele eletrônico verde lá. Firme aqui, Duda, vai que engole o nosso vintão e não libera. A jogada. Pegar, pegou. O marrom não vem. E nem o verde. Também não vai vir. Nem chacolhendo vai vir. Sim. Então se você virasse e deixasse aqui só uma palaça, tendo chacolhendo e acabou aqui falando, ó, chegou. Do dia. Não toca de lugar? Isso. Chegou, Daudinho. A carrega do pai vai vencer. Chegou, Daudinho? Nossa. Eu também achei que eu não ia chegar agora. Esse aqui, se nós pegar, vai pro nosso amigo Sidney, lá de Campinas. Ele me pediu um verdinho, Deus novo. A garra já tá no último, não vai mais pra lá. Foi na sorte que conseguimos tirar. Será que nós vamos conseguir tirar com a Diana, com o Sidney, lá, a família dançada? Tem um xoxo em baixo. Ah, tem um xoxo em baixo. Então eu vou ter que tentar dar um pêndulo no negócio. Eu acho que não, mas... A gente não chega nela, lá. Acho que agora não vai mais pra lá. Só falta também. Então é isso aí que nós conseguimos pegar, né, Daudinho? Sim. Tá vindo mais perto da boca. Tomara que feijar boa a trava aqui também. Tomara que feija boa a trava aqui. E se higieneita. Te ama. Porra, olha aí. Aqui já tava, né? Tá na boca, né, Daudinho? Pensou se aí você entrava, Daudinho? Isso é bom. Ou se é aqui ia ser errado? É, mas é errado, né? Não, não ia dizer que eu acho que é só uma mata. Pensei que ia arrumar a mata. Só a trava, Daudinho. Só a trava, Daudinho. Isso aqui é a trava, né? Eu acho que eu vou até sentar, sabe? Máquina tá cheia demais, Daudinho. Não sei se tá pagando muito, não. Se encheia durante a semana, hoje é domingo. Então já foi. E aí, eu falei que ia ser pra vocês, galerinha. Se encheia lá, se encheia lá de Campinas. Vamos jogar. Aí, é. Eu falei. Aí, ó. Agora, Daudinho, vai aqui, ó. É, eu acho que se você pegar, eu acho que joga ele, mas só não tem se agarra, vai aí. Vai aí, ó. Daí chega no balancinho, tem que ser eu. Ah, tem mais um lá, galerinha, ó. Mas esse aqui, esqueço. Não, mas tem que jogar em outro. Eu acho que eu tenho que jogar em outro, apesar que tá tudo imprensado, né? Esse aqui, não sei se eu vou alcançar, não. Não, não. Não tá funcionando o botão aqui, deixa eu ver se é lá. Tô no mesmo lugar. Então, não tem outro papai jogado. É por isso que eu fui. Última jogada. Bora pra jogar mais aqui. Acabei de parar pra ver se rola. Se você passar aqui por cima desse aqui, nessa jogada, a Watergate, por cima desse aqui que ele tá imprensado, é capaz dele rolar lá pra dentro, mas é... música branca, galera. Mais uma azul jogada, mais girada esse agora. O papai não tem trocado, o papai não vai colocando. Não, o papai só... não. Calma. Eu sou também de 10. Não, 10 é muito. Também acho. Tanto aqui, ó, galerinha. Essa aqui, ó. Qual meu nome aqui? Vai que seja. Ah, não. Tá inávão, ó. Sige nele. Diana, olha aqui, ó. Saga pra vocês. Valeu, galerinha. Beijão. Boa início de semana pra vocês aí. Valeu, caçadoras de... Tô sem nunca. Tô sem nunca.